O que mais floresce é o amor, é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Governador, 40 máquinas para 40 municípios, isso significa progresso, inserção social, emprego e renda E principalmente, qualidade de vida para os municípios Sem dúvida alguma, essas máquinas são muito versáteis e podem serem aplicadas em várias áreas O importante é isso aí, mais uma entrega do nosso programa Avançar 40 municípios beneficiados, dá quase 10% dos municípios gaúchos só na entrega da manhã dessa segunda-feira Então o estado do Rio Grande do Sul efetivamente vive um novo momento dentro do nosso projeto Avançar Com entregas praticamente em todos os municípios Quem cuida dos municípios, cuida do povo? Sem dúvida alguma, a base de tudo está nos municípios É no município onde as coisas acontecem, por assim dizer E essa afirmativa é verdadeira Então nada mais acertado, nada mais adequado do que o estado fazer esse investimento nos municípios Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor